Fala aí galera, como é que vocês estão? Com mais um vídeo aqui do Bulldogs EDC. Bom, nesta madrugada maravilhosa eu vim trazer pra vocês uma aquisição que chegou pra mim. Não é um box, como meu amigo Vinicius do canal EDCRS, recomendo vocês verem o canal dele. Eu não consegui me conter, quis abrir pra conferir se tava tudo direitinho. Aqui tá minha antiga companheira, muito boa por sinal, a minha CUNVO S2, tá sem bateria, pra vocês poderem ver. Essa é a bateria que eu utilizava, uma JWS, uma bateria razoável. Tem muito melhores, eu ainda vou comprar uma Kick Power, e eu usava esse carregador aqui. Carregador simples, um carregador bom também eu ainda vou comprar. Mas vamos partir aqui pro produto. Abrindo aqui. Temos aqui a caixa. É um item que eu tava ansioso que chegasse. Demorou oito dias pra chegar de Santa Catarina até a minha casa. É razoável o tempo. Já chegaram mais rápido algumas mercadorias, mas razoável. Essa aqui é uma lanterna da Lumetop ED20T. Temos aqui alguns códigos, dizendo que ela tem 5 modos, 750 lumens. Gente, eu tô olhando o que eu lembro, tá? Pode ser usado em termo tático, operacional. Para pão duro, contém uma lanterna, um coldre, duas borrachinhas ou rings. Aguentam impacto de um metro e meio. Dois metros à prova d'água. Aceita a bateria 18.650. É, pessoal, isso aqui é o que eu sei, né? E a distância dela é 163 metros. Mais longe que a Convoi. Vamos ver o brinquedinho aqui. Ih, gente, não quer colaborar, pô. Agora foi a... Tava até pensando em rasgar isso quando chegou, mas... Não, não tô rasgar, não. Deixar a caixa bonitinha. Dá até um charme. Aí tá aqui a faixinha. Lumetop ED20T. Esse código aqui, ó. Tá aqui o bichinho. Parece até uma caixa de um telefone, a gente vendo aqui, ó. Bom, vamos abrir. Pra ver o que que compõe. Vem a lanterna. Galera, logo de cara eu falo pra vocês que a lanterna eu achei bem bonita. Não é tão grande quanto me falaram que poderia ser. Comparando ela aqui com a Convoi. É pouca coisa maior, gente. Pouca coisa maior. Como eu vi no vídeo do BR tático, a Convoi pode ser usada pra meio tático. Essa aqui também pode. E até o formato dela é mais tático mesmo. Tem um anel tático aqui, emborrachado. Bom, pra aguentar a queda. Clipe preto. Bem duro, por sinal. E dois botões. A gente vai descobrir pra que servem esses dois botões. Bom. Continuando aqui, ó. Temos o holster. A bainha da Lumetop. Bainha bem bacana, por sinal. Tem um sistema aqui, ó. Com velcro. Que eu achei interessante. A gente pode passar por cima do cinto. Sem ter que tirar o cinto, gente. Eu acho esse sistema genial. Continuando aqui. Essa borrachinha. Um papel. Tá, deixa eu ver. Botão de trocar modo. Botão de acionamento. Anel tático. Clipe tático. Pelo incrível que pareça, galera. Eu sei o que tá escrito aqui em japonês. Japonês não. Perdão. Chinês. Nem me perguntem porque eu sei, tá? Só olhar pro meu rostinho que vocês vão... Brincadeira. Que eu sou descendente mesmo de chinês. Bom. Continuando aqui, ó. A lanterna. Vamos abrir o holster aqui, ó. Puta que pariu. Gente, eu não... Desculpa até o palavrão. Eu não entendi isso aqui, ó. Não sei se isso aqui é pra poder chamar atenção. Se cair no chão. Se brilha no escuro. Eu não vou abrir porque eu não vou usar. Se fosse preto, eu até poderia... Poderia usar uma desculpa que eu... Dava um jeito de usar com lenhares, mas não vou nem abrir. Tá aqui guardadinho. Vem aqui... Um par de borrachinhas reservas. Nunca aconteceu comigo, gente. De estourar. Mas... É bom ter reserva. E agora... Ah, veio uma bateria. O vendedor falou que ia mandar bateria, gente. Isso aqui é... Pra mostrar a coisa que eu fiz. Eu andei limpando alguns canivetes meus. Então a mão realmente tá bem suja. E eu usei o afiador que eu ganhei de presente do meu amigo Adriano. E funcionou bem. Tanto que eu me cortei bonitinho aqui. Bom, tá aqui a bateria. Bom, eu sei que essa minha bateria aqui é uma 18650. E é bem maior do que essa aqui, galera. Bom, vou colocar na bateria. Pra ver qual é a diferença que eu vejo com cada uma delas. Vou dar um pause aqui pra vocês verem. Bom, aqui a gente tá com a guerreira ligada. Vamos ver. Se eu foco aqui pra vocês verem. Lumen top é D20. Vamos ligar. Fraco. Só vai no fraco. Ah, sim. Esse botão aqui a gente liga. E aqui a gente alterna os modos. Bacana. Em comparação. Essa aqui é a minha Convoi. E essa aqui é... É, galera. A Convoi pra mim é mais forte. Vamos ver se tem diferença da bateria, né? Que eu coloquei essa bateria azulzinha que veio. Vamos ver qual é a diferença. Bom, galera. Eu troquei as baterias. E deu pra ver que deu uma clareada muito melhor com a JWS. Tanto que eu pude perceber que a Convoi ficou um pouquinho mais fraca. Bom, vou utilizar a JWS até chegar da Lumen top, que eu encomendei. É o novo item do meu EDC. E eu tô feliz com a aquisição. Não é uma Nightcore ou algo do tipo, mas... Vai servir muito bem pro trabalho. Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Que tenham curtido o vídeo. Se você não é inscrito, corre lá pra se inscrever. Eu tô sempre trazendo conteúdo novo sobre análise, review, unboxing. Tudo sobre a temática ADC. Então é isso aí, galera. Valeu. Um abraço.